Nós vamos ouvir aqui um texto, vamos ler um texto aqui e vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa tarde, em nome de Jesus, porque a gente precisa da palavra de Deus. Então, você que nem eu aí, que está precisando de uma palavra, se você puder parar nesse momento, nós vamos estar aqui transmitindo também pelo meu canal aqui do Facebook, Alberto Figueiredo, se você quiser assistir aí, você entra no canal, nós vamos estar aqui transmitindo essa mensagem da palavra de Deus, um texto bem conhecido nosso, o qual o Senhor Jesus, ele, naqueles dias ali, ele estava ensinando as pessoas acerca da salvação, acerca do reino de Deus, porque essa foi a missão dele, ele veio aqui ensinar a cada um de nós como a gente alcançar o reino de Deus. Jesus, e muitos ali procuraram interrogá-lo, o que devo fazer, como vou fazer, e os próprios discípulos que andavam com ele, também estavam preocupados com essa situação, como a gente conhece na palavra muitos outros, Nicodemos, que foi ter com Jesus à noite, o próprio Zaqueu, que subiu numa árvore, veja só, para chamar a atenção de Jesus, porque ele também estava preocupado com a salvação dele, e assim é com a gente também, porque a gente pode estar aqui em um estado que alguns estão dispersos, alguns estão realmente com os ouvidos tapados, e os programas da rádio, o evangelho que anunciamos aqui, é para que vocês ouçam a palavra, até a Bíblia chega a dizer que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então eu quero me dirigir a você nessa tarde, no texto do livro de Mateus, então se você tem aí a Bíblia, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 19, é bem conhecido nosso, mas vale a pena a gente, a gente refletir, não é, ler e acompanhar essa passagem bíblica, esse ensinamento do mestre do Senhor Jesus, diz assim, a santa e bendita palavra de Deus, o jovem rico, e esse que aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna, ele disse-lhe, porque me chamas bom, não há bom senão só que é Deus, se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos, e disse-lhe ele, quais, e Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, e não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade, quem me falta ainda, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Então, para um pouquinho aí, que depois nós vamos continuar, vamos falar a respeito desse jovem rico, que ele tinha tudo, pelo que eu vejo aqui, era um homem de bens, de posses, irmãos, mas ele não estava convencido de que ele poderia entrar no reino de Deus. Ele foi encontrar com Jesus e ele chegou elogiando, né, o mestre, com boa conversa, mas o senhor foi logo sincero com ele, quando ele disse que o senhor Jesus era bom, ele disse, não, não sou bom, não. Nem o próprio senhor Jesus se qualificou como bom. Veja só, né, rapaz? Ele disse, não, bom é Deus. Bom é Deus. Não há bom, senão o só que é Deus. Se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. Porque ele foi questionar o mestre, que ele queria saber como ele conseguia, como ele ia conseguir a vida eterna. Ele tinha muitas posses, né, ele disse, não, eu sou uma pessoa de posses, então vou ver lá, de repente, eu posso adquirir a vida eterna pela minha posição. Mas o mestre chegou para ele e disse, não, você tem que primeiro guardar os mandamentos. Veja quanto é importante a pessoa, aqui na terra, ele ou ela, observar os mandamentos da palavra de Deus. E ele perguntou a Jesus, e Jesus disse para ele, não matarás, porque o que comete homicídio não vai herdar o reino de Deus. não cometerás adutério, não furtarás, e não dirás falso testemunho. Então está aí, esses mandamentos, não é? E um dos também aqui que ele falou, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, esses são os mandamentos essenciais para o ser humano conquistar, conseguir a vida eterna. É um dos requisitos, não é? É aquilo que o senhor determinou. Senhor, e ainda há tempo de você refletir sobre essa ordem, vindo do céu, que você não matarás, não deve matar. Hoje as pessoas têm matado como se matasse uma barata. Nunca havia um tempo de tirarem tanta vida das pessoas. Será que não poderia perdoar? Não teria outra solução? Mas muitos vão pela desobediência. E isso tem custado caro para a vida de muitas pessoas. Além dele ser condenado na terra, ele também está condenado ao inferno. Ele não vai herdar o reino de Deus. Infelizmente, vou estar nessa prática. Mas que Deus tenha misericórdia. Não sou eu o juiz. Não estou aqui para julgar ninguém. Mas a palavra, ela é bem afirmativa. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não matarás. Não cometerás adultério. Honra teu pai e tua mãe. Quantos filhos hoje estão abandonando seu pai e sua mãe? Quantos estão escarnecendo? Estão maltratando o seu pai e sua mãe? Que são as pessoas próximas de cada um de nós. Esse é aquele que a Bíblia diz. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então é tempo de você se arrepender. Porque aquele jovem, quando viu isso, o mestre ainda completou mais um requisito para ele. Que ele teria que vender tudo o que tem e dar aos pobres. Porque ele era muito agarrado com as coisas materiais. Porque ele dormia e acordava pensando no dinheiro que ele tinha. Nas posses que ele tinha. Achando que isso aí levaria ele para herdar a vida eterna. Pois o mestre aconselhou ele que para ele, naquele momento, a solução é para que ele vendesse o que tem. E dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. E ainda diz para ele, vem e segue. É pecado a pessoa ter bens, ter propriedades, ser de bom poder aquisitivo? Não, não é pecado não. Pecado é a pessoa se prender àquilo, não é? E achar que quando ela morrer, ela vai levar aquilo com ela no caixão. Quando, na verdade, não vamos levar nada. Vamos ter que deixar tudo. Tem uma história de um rei chamado, se não me engano, era, chamava-se ele de, parece que grande, um rei muito aí famoso. Que ele disse que quando ele morresse, queria que o caixão dele tivesse um buraco em cada lado. Para que quando ele morresse, colocasse as mãos fora, para que as pessoas vissem, que ele não ia levar nada daqui da terra. Então, aquele jovem ouvindo isso, ficou muito triste com as palavras do Senhor Jesus. E retirou-se dali, porque possuía muitas propriedades. E a Bíblia ainda afirma, né, em Marcos 8,36, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, meu irmão, preste bem atenção ao que está sendo dito aqui nessa tarde. Ainda há tempo de você se arrepender, de você receber Jesus Cristo, Senhor. Como seu salvador, e você praticar as boas obras. Porque ele quer te salvar, ter um plano na sua vida, mas ele quer de mim e de você uma mudança. De caráter, de personalidade, de comportamento. Para que a gente herde também a vida eterna. Não é assim, minha irmã da Lúcia? Você que está aí no Facebook nessa tarde. E os discípulos que seguiam Jesus também estavam preocupados. Ele ali, diz o texto aqui, em Mateus 19, 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse, aos homens, isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Olha, gente. Os discípulos estavam ali, admirados com a palavra do Senhor, para aquele jovem. Mas o Senhor foi bem claro, e ainda deixou uma esperança para todos nós, e para eles que estavam ali. Que para os homens era impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, quando você coloca Deus na sua vida, como o único Senhor e Salvador. Quando você recebe o seu Filho, Jesus Cristo, e aceita Ele no seu coração, como o Senhor e Salvador da sua vida. Então, há possibilidade de você ser salvo. Não quer dizer que aqueles que aceitaram Jesus vão ser salvos. Porque a palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e tua casa. Não diz que você vai ser salvo. Você será. Esse será quer dizer, se você continuar, se você persistir, se você praticar a palavra, para os ensinamentos, guardar os mandamentos, amar o seu próximo como a ti mesmo, largar a prática de edutério, não é? Não querer tirar a vida de ninguém, não querer roubar de ninguém, furtar. Tem que deixar o roubo, deixar a mentira, deixar o engano, deixar a falsidade. Aquele que diz falso testemunho, também não vai herdar a vida eterna. E aquele que, por fim, honrar o teu pai e tua mãe. Que a Bíblia até diz, quando você honra teu pai e tua mãe, os seus dias serão prolongados na terra. Amém? Então, a palavra está aí, no seu ouvido, para que você analise, para que você tome a decisão. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Ah, mas o meu próximo me ofendeu. Olha, perdoe. Perdoe. A palavra diz, quantas vezes, perguntaram ao mestre, quantas vezes, senhor, devemos perdoar? Até sete vezes? Não, ele disse. Não, até setenta vezes sete. Quanto é setenta vezes sete? Você que está aí no Facebook, você que está aqui no meu canal, quatrocentos e noventa vezes. Quer dizer que o perdão é infinito. Você pode perdoar muito mais. Então, tire a mágoa, tire o ódio do teu coração. A vingança, irmão, pertence ao senhor. Então, o senhor deixou essa palavra para os discípulos, que para Deus, para os homens, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. E Pedro questionou, pai, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? E Jesus disse, em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração, quando na volta do filho, na vinda do filho do homem, a segunda vinda de Jesus, lá no dia do julgamento, no dia do juízo final, o filho do homem vai se assentar no trono da sua glória. E também aqueles, não é que deixaram tudo, que o seguiram, vão se assentar no trono da sua glória. Então, essa é a promessa. Ele disse aqui no versículo 28, também vós assentareis sobre os doze tronos, e aqueles que foram chamados, que foram escolhidos, irão julgar as doze tribos de Israel. Então, se prepare, porque todo aquele, que ele disse assim, porque todo aquele, já no versículo 29, que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes, tanto, e herdará a vida eterna. Esse tanto quer dizer aqui, você vai receber cem vezes mais, e herdará a vida eterna. Aleluia! Então, persevere, não desista da sua fé, a sua fé te levará à vitória. Então, fique firme na palavra. Não fique como crente raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Se decida hoje mesmo. Abandone o pecado, que tão de perto vos arrodeia. E receba Jesus, nessa tarde, como o Senhor e Salvador da sua vida. Porque a Bíblia diz que muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então, não importa quanto tempo de crente você tem, se você aceitar Jesus hoje, você está entrando no plano da salvação. Você está no caminho da vida eterna. Você está no caminho da bênção, da felicidade. Porque aqui, meu irmão, é aflição, aqui é luta. Aqui, é como ele disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci. E você, e eu, e nós que estamos em Cristo, venceremos. Então, não desista da sua fé. Não desista. Não pare, não é? Nós vamos já ouvir a canção aí, não pare. Em nome de Jesus, você vai ouvir essa canção aí, para que fortaleça mais você também. E que Deus abençoe essa palavra, e que a sua vida seja a vida de vitória, a partir de hoje. Não é? E que você se levante em nome de Jesus. Dê um passo para Jesus. Ele quer fazer tudo novo na sua vida. Agora, tudo depende da sua decisão. Porque tudo vem... É como a Bíblia diz, se contou a boca a confessares, e seu coração crede que Jesus ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Você tem aí essa canção? Com quem é que você tem? Não, com o homem, o rapaz. Não pare. Não, é o outro. Nós vamos ouvir essa canção. Você conseguiu com aquela cantora que eu pedi a você? Glória a Deus. Estou aqui com o nosso sonoplasto Renato, então Deus abençoe a sua vida. Pode colocar aí com o Gesso Rufino mesmo. Você conseguiu aí? Não. Não desista. Nós vamos ouvir aqui uma canção. Deus abençoe todos aí do Facebook, da live.